Hey baby, eu sei que as suas amigas me odeiam Mas isso não importa nem um pouco pra mim O importante mesmo é ter você aqui, perto de mim Hey baby, eu sei que as suas amigas me odeiam Mas isso não importa nem um pouco pra mim O importante mesmo é ter você aqui, fico longe do fim Eu nunca liguei pro que ninguém fala O seu coração virou minha casa Você é valiosa igual joia rara Quando eu tô com você eu acho que meu tempo para Eu sei que minha vida não é uma fanfic Tô observando o que tem na Sleek Contato de fora me deixando rich Com tanto dinheiro eu nem tenho 20 Eu sou bem jovem, fazendo money chover Agora paga pra ver, aprender como fazer Hey baby, eu sei que as suas amigas me odeiam Mas isso não importa nem um pouco pra mim O importante mesmo é ter você aqui, fico longe do fim Hey baby, eu sei que as suas amigas me odeiam Mas isso não importa nem um pouco pra mim O importante mesmo é ter você aqui, perto de mim E já Eu sei que as suas amigas me odeiam Eu sei que eu tenho que eu peрь